Opa, Ricardo Sander aqui e nesse vídeo aqui vou falar pra você sobre motivação. Como se manter motivado pra estudar, pra ter motivação pra estudar. Bom, primeira coisa então não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo no canal. Então deixa ativado o sininho, de vez em quando acontece uma live ou outra, certo? Então é importante que você esteja com o sininho ativado. Outra coisa, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Ricardo, motivação. Puxa vida, né? Como que eu faço pra me manter motivado pra estudar? Bom, é o seguinte, primeira coisa, eu queria te falar sobre a palavra, né? Eu vi isso alguma vez, eu acho que do professor Mário Sérgio Cortella, ele explicando sobre... Eu acho que foi ele, não me lembro, tá? Sobre a palavra motivação. Motivação é motivo para a ação. Então você tem que ter um motivo pra agir, né? Então isso é a motivação, você tem que ter um motivo pra ir lá e estudar o violino, certo? Então, outra frase que eu gosto é que motivação é igual banho, dura pouco. Então por isso que a gente tem que tomar todo dia, né? Então a motivação dura pouco. E é mesmo, né? Às vezes a gente assiste um vídeo aqui no canal e você fala assim, Nossa, agora eu vou estudar muito, eu vou fazer isso. E daqui dois, três dias você já não tá fazendo mais aquilo que você começou, né? Então, a primeira dica que eu posso te dar é... Tenha pequenas metas. Pequenos objetivos, né? Então assim, sei lá, se você quer tocar tal música. Então a minha meta, o meu objetivo é essa música. A minha meta, o meu objetivo é chegar nesta lição, né? É terminar esta lição. É tocar metade desta lição. Então tenha pequenas metas, né? Não tenha assim a sua meta, você tá começando a estudar violino hoje e aí você coloca uma meta pra você, a sua meta é tocar o hino nacional brasileiro. Puta, meu, é difícil, cara. Você não vai tocar, no mínimo, no mínimo, se você detonar de estudar, pelo menos vai demorar uns seis meses. Se você for muito talentoso e estudar demais, né? Então assim, não coloque uma meta impossível, ou quase impossível, ou muito difícil. Coloque uma meta pra você, uma meta real, uma meta que você vai conseguir atingir logo. E isso vai te trazer a sensação de dever cumprido, né? Nós gostamos é de completar as coisas, de concluir. Então isso é importante, é você concluir. Coloque metas pequenas. Não coloque assim, a minha meta é estudar todos os dias agora no ano de 2019. Não. Coloque assim uma meta, eu vou estudar todos os dias esta semana. Cinco minutos. Dez minutos. Não, eu vou estudar todos os dias dez. Uma hora e meia, todos os dias. Não, começa com pouco. Todos os dias eu vou estudar dez minutos. Então todos os dias você consegue pegar aquelas dez minutos e estudar. E aí você conclui aquilo. Então aquilo te traz uma sensação boa. Que você conseguiu fazer aquilo que você queria fazer. E não te traz aquela coisa de, ai, nossa, eu não consigo fazer. Nossa, eu nunca consigo concluir as coisas, né? Então pensa nisso, tá bom? É muito importante você estudar pouquinho, mas todos os dias, né? Você imagina você estudar dez minutos todos os dias? Faça as contas aí. Dez minutos todos os dias. Ou duas horas, vão ser cento e vinte minutos, né? Duas horas a cada quinze dias. Sei lá. Ou quinze minutos todos os dias. E você estudar uma hora, um dia só por semana. Você vai ter um resultado muito maior se você estudar um pouquinho todos os dias. Do que você estudar uma vez por semana, duas vezes por semana, uma hora e meia, duas horas, uma hora. Tá bom? Então o seu resultado vai ser muito melhor se você fizer pouquinho em pouquinho para chegar no seu objetivo. Pense em escolher com o seu professor. Por isso é importante você escolher um bom professor. Um professor que não vai te passar trinta coisas para trabalhar em uma semana. Você não vai conseguir, você vai desmotivar. Você vai ficar desmotivado. Porque você vai dizer, poxa, eu não consigo, não estou conseguindo. Então pensa nisso, sabe? Procure um professor que ele tem uma metodologia e um processo para te ensinar onde ele vai ponto a ponto, um ponto por semana. Cada semana ele te passa um ponto e você consegue vencer aquele ponto e desenvolver aquela habilidade. Porque você imagina, aqui no estúdio, por exemplo, no Centro Suzuka Inderatuba, todos os alunos fazem, por exemplo, em 2019, agora no primeiro semestre, os alunos vão fazer 20 aulas no semestre inteiro. Então de fevereiro a junho, todos os alunos, não importa que dia estuda, não importa que tenha feriado, todos os alunos, é contado, a gente já calculou, todos os alunos vão fazer 20 aulas durante o primeiro semestre. Então, se a gente conseguir evoluir um ponto, uma habilidade muito bem, por semana, por aula, esse aluno vai evoluir 20 pontos, 20 coisas no primeiro semestre. Então é muita coisa, você entendeu? Então procure um bom professor, onde ele não te passa um monte de coisa e toda semana você não conseguiu arrumar nada. Então essa é a dica, vai? Pouco a pouco. Me conta aqui nos comentários como é que você tem estudado, qual que é os seus planos para 2019, tá bom? E coloca hashtag Dicas para Violinistas. Lá no Instagram também, sempre que eu posto, eu coloco hashtag Dicas para Violinistas. Você pode ver as minhas postagens lá e segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? Deixe seu comentário, seu like e se inscreve no canal. Obrigado e até mais! Tchau, 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 tchau.